E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Guardian Warfare 2. Galera, seguinte, o Hux já chegou, então eu vou lá ver se ele realmente trouxe a habilidade da Rosa, a Lotus Arcana. Então, vamos ver se ele tem, se tiver a gente já vai comprar e já vamos fazer um testezinho aqui rápido. Vamos lá, fale com o Hux, se você tiver moedas, por que não dá uma olhada? E temos ali Lotus Arcano, ficou como Arcano mesmo. Então, comprar. Vamos, beleza? Temos aqui uma armação vegetal de gelatina, viseira chique do infinito, zen perfeito. E uma figurinha do Capitão Mordida de Tubarão, que eu não vou comprar, porque não vale a pena. Então, beleza, compramos a Rosa, vamos renascer. Renascer como Rosas. Vamos já colocar a habilidade dela. Cadê? A habilidade Lotus Arcana. Rosa altera um pouco sua magia, transformando-se em um ser de energia de cura invulnerável. Então, vamos usar essa habilidade e vamos testá-la em um ambiente controlado, digamos assim. Deixa eu viajar para casa, né? Porque senão não dá para começar o multiplayer. Vamos lá, viajar para casa. Vou criar uma partida aqui com bots e assim que eu criar eu volto com vocês. Escolher a Rosa. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu não consigo ver a barra de vida dos meus amigos. Deixa eu ver se quando eu ativo a habilidade eu consigo. Não. Não consigo. Isso daí é um problema que eles vão ter que corrigir, porque eu não sei se eles vão estar precisando de cura. O cooldown dela parece ser gigantesco. Eu vou fazer depois um teste mais completo sobre isso. E aí eu faço bem um teste mesmo. Isso aqui é só para ver se ela é útil para alguma coisa. Nossa, ela demora demais para carregar. Demais mesmo. Eita, eu nem vi onde é que eu morri. Eu estou sem fone, né? Vamos lá. É mais para testar aqui. Eu vi que já tinha saído o Hux. Já vim testar ela. Ah, parece que quando você morre você volta com a habilidade. Não é aquele tipo de habilidade que você precisa controlar. Vamos ver. Deixa eu curar o milho. 4, 4, 4, 4. Parece que está um pouco... Ele parece que ele cura em sequências de 3. Tipo 4, 4, 4. Aí dá um tempinho. 4, 4, 4. Mas ainda não devo testar muito bem. Deixa eu morrer aqui. Para fazer um outro teste. Cadê alguém que possa me matar? Vem, cientista. Me mate, me mate. Isso. Boa, beleza. Parece que era isso. Parece que ela cura 4, 4, 4. Aí depois dá um tempinho. 4, 4, 4. Vamos ver. Achar algum abiguinho. Cadê abiguinhos? Abiguinhos? Cadê vocês? Tem um... Sarli aqui. Vamos ver. Ele toma dano. Ele não tomou dano ainda. Mataram os treinadores. Não atirem em mim. Atirem nos abiguinhos. Eu não sei se ele está precisando de cura. É complicado. Sem ver a habilidade deles é complicado. Vamos ver. O Miria deve estar precisando. Não dá para saber. E se eu gastar o cooldown dela, demora demais. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Opa, eu preciso de cura. Droga. Não deu para usar. Eu vou usar sargento jargão. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver. Algum lugar que eu possa usar essa habilidade. Em algum abiguinho. Abiguinho ali. Vamos ver. Vamos usar nesse aqui. Vamos ver. 4, 4, 4. Não. Ela fica curando bastante mesmo. Parece que aumentou. De acordo com o vídeo que o German Shoe soltou antes. Mas ela demora muito para carregar. Demora bastante. Bom, é isso aí pessoal. Esse daqui foi só para mostrar mesmo a habilidade em ação. Depois eu vou fazer um tutorial completo dela mesmo. E aí eu trago para vocês. Vou contar o tempo. Vou fazer uma comparação. Bem o que o German fez aquela vez. Comparar com os dois enigmas arcanos. O tempo de cooldown e tudo mais. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falou.